Então, quer dizer que dava pra estabelecer uma relação de amizade com esses caras. Várias? Várias, cara. Com vários artistas. A Suzana Vieira adorava a gente. Cara, uma galera da Globo, a maioria gostava. Você sabe quantos processos... O Henry Castelli fazer o pânico de máscara é muito bom. Não, isso é muito bom. E é real, cara. Isso é muito barato. É real. A gente era amigo dos caras. A gente sempre foi muito... Eu fui muito amigo do Bruno Galeasso, da mulher dele. Ele tava casado, acho que, com a Camila Rodrigues na época. Quem mais? Ah, uma galera, cara. Uma galera. Porque a gente fazia festa toda semana. Então a gente via essa galera toda hora. Aquela Mariana Rios, no começo da carreira dela, quando ela tava na Malhação, ela sentou uma vez pra tomar uma com a gente. No início, bem no início. Então, assim, a gente tinha muita amizade com a galera. Eram poucas as pessoas, eram poucos, os que eram um ou outro que era chato, entendeu? Tá. Entendeu? Que tinha que vir e vinha o processo. Mas eu, pessoalmente, tomei um processo só. Da Luana Piovani. Um. Eu odeio o Luana Piovani, com todas as minhas forças. Pois é. Esse é o que eu gostaria de dizer. Porque eu faço piada da Luana Piovani há muito tempo. E tudo começou porque eu fiquei com raiva dessa merda aí. E eu nunca falei isso publicamente. Porque eu faço piada todo dia da Luana Piovani, mas começou com esse bode que eu fiquei quando ela começou com essa putaria com você. Cara, mas eu gosto da Luana Piovani. Eu não gosto. É chata para um caralho. Eu gosto dela. Dei flores pra ela, cara, na praia. Não, obviamente você ali tinha que... Mas por isso que ela processou. Porque eu fui dar flores pra ela na praia. Isso não tem o menor cabimento, cara. Você ganhou esse processo? Não, tá rolando ainda. Ainda? Tá, demora. Ixi, tá lá. Tá lá. Como é que começou o negócio do Luana Piovani? Começou com as sandálias da humildade. Lá atrás. Sandálias da humildade. E se as pessoas soubessem que basta você aceitar a porra da sandália que não vai sacar? Ué, a Sicarelli, ela calçou a sandália e ficou humildona, cara. Acabou. Ganhou os seis dedos, que aliás, ela é das factóides lá. Aquilo é maravilhoso. Os seis dedos foi um negócio maravilhoso. Você sabe disso, Virgínia? Que a Sicarelli tem seis dedos? A Daniela Sicarelli... Vamos no pé. No pé. Eles fizeram um negócio muito louco. A gente descobriu que ela tinha seis dedos. É, é isso. O Luana Piovani... Fala pra ela aí. Não, vai da Luana, da Luana. Fala da Luana. Não, eu não posso falar da Luana. Não, não quero. Por causa do processo? Não, porque é chato, cara. Não vale a pena. Pra quê? Fica falando de novo. Eu falo, eu não gosto de você. Cara, eu dei flor pra ela e ela ficou brava. Tá pra caralho. Dei flor. O Pedro Scubi, que é o ex-marido dela, tá muito brada. Gente boa. Eu torço pra esse cara ficar até o final. Quanto mais tempo ele fica lá dentro, mais longe ele fica dela. Ele é gente boa. Depois pra esse menino. E ele foi lá, me deu a mão na praia, me cumprimentou e ela pegou a malete de flor lá e jogou pra longe, não sei o quê. E fez um puta do mundo. O programa é maravilhoso. Não, mas enfim, mas em 15 anos só tomei esse processo. Pessoalmente, só esse.